A vida é estranha! Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um episódio. Parece que a nossa querida Chloe está de regresso a casa. E malta, muito obrigado pelo genuíno apoio que tem vindo a dar nesta série. História lindíssima. E vamos ver o que é que este episódio nos reserva. Eu vi a Sarah bebendo o carro de Frank. Ele pode saber como encontrar-a. Plus, ele me gosta. E ele me envia um de ontem. Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso. Vamos fazer isso! Mas eu não vou fazer isso. Vamos lá, cara. Pega o cara. Pega o preço. Eu tenho a sua fia de coletor. Você está vindo para comprar? Oi, Frank. Eu estava realmente precisando cair para um favor. O que você diz? Eu nunca vou sair do nada, do você? O que é o problema? Eu preciso encontrar aquela mulher de ontem. Sarah. Será que vamos conseguir? Frank. O que é o diabo? Vá, calma. Algo importante. Você pode ajudar? É muito importante para mim. É uma amiga. É muito importante para mim. Eu... 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 Eu realmente aprecio. Eu sou o seu cliente favorito. Lembra? Eu no jardim de casa em 2 horas Caramba, obrigado cara, você é uma verdadeira Isso foi bem, acho que O que estou me dando? Ok, mensagem da Rachel Obrigado por ter ficado no meu lado ontem Estou-me sentindo bem melhor Guess what? Você já tem sentido a minha falta Ok, tem isso, também E eu também vou encontrar-me com o Frank no ferro velho daqui a 2 horas Acho que consigo arranjar uma forma de entrar em contacto com a Sarah Ainda estou em casa, vou tomar banho e pegar as ferramentas para a caminheta Então encontramos-nos no ferro velho Estarei lá, você é incrível Chloe Price Obrigada Ok, tenho 2 horas para matar Um banho seria incrível Ok Então vá, vamos lá tratar da situação Lá basada aqui para fora, tomar um banhinho com esta maluca Que já não toma banho Bom, estamos a falar aqui de uma... Um espaço temporal de um dia apenas Desde o inicio da série O que é que agora a Vitória quer? Hahahaha 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 Aham Já cansei dessa escola Todo mundo cagou para mim ontem Era só Rachel, Rachel, Rachel Hahahaha Ok, ok Bom, vá dar o banhinho a esta maluca É... 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 Ok Por acaso até... Hahahaha Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids Wait a minute, Captain Bluebeard's hair dye Max was going to make me a pirate but we never got around to it Azul estonteante, cor lavável Voltar, será que vamos pitar o cabelo? Ready for the best shower of my life Ever, let's do this A série pessoal, muito obrigado pelo apoio que têm vindo a dar, todos os comentários e tudo Este episódio está a ser gravado imediatamente após o episódio de ontem Portanto não tive hipótese ainda de ter o vosso feedback ou de ver o vosso feedback Mas quem está a acompanhar a série está a acompanhar um grande jogo, uma grande história E eu agradeço-vos por isso, por estarem a fazer isso por mim Obrigado É por isso que eu faço este gameplay Valeu Mesmo A sério A sério Uma bandeja azul Vais que criar um canal de YouTube também É que se fores, faltam mais umas corzitas e tal Just saying Preciso Eu preciso New clothes Ai, não vamos para essa cegada oh Chloe Vamos acabar com a mesma roupa da outra vez, sabes? Vamos William's clothes Que se sente bem UCK Que coisas por assim Emra Deite Que perfume Depende Que microfone Sเรา Dragão caveira Vamos para a caveira se calhar Malta se ficarmos com a mesma roupa da outra vez Man I'm so sorry Ah ok está-se bem está bonito Está igual a Rachel Mas pronto Está top Ficou fish não ficou Só Ok They're slice it though Here goes What are the chances I can avoid mom or David I'm flipping them over Not yet I told you Three minutes each side They're gonna burn Oh you're the expert now I can't stand it I'm telling you it'll make a mess You know you don't have to make me breakfast I'd settle for flowers You cook all the time I want you to have a break at home You are one class act David Madsen Huh Mom Actually looks pretty happy right now É É É assim O gajo não é má pessoa meu O gajo não é má pessoa Simplesmente tenta ser um pouco rígido E não demonstra os sentimentos Ele não é má pessoa de facto Só que é um bocado de atrasado mental para ela Mas não é por mal sinceramente É bom entender Vamos ver Bás a Chloe é a tua oportunidade Olha lá Hey who's there Ah crap Hey Chloe Your hair When did Was this for the play I heard you performed last night Nope I mean I did But This is Is something Different And that shirt I haven't seen it in ages I was out of clean clothes Oh I'm sorry I didn't think you'd be coming home Really? None of that matters now None of that matters now Oh I am so glad to see you Good to see you Chloe Good to see you Chloe Coming home It was a smart decision It was a smart decision No você come with you I'm I'm not staying long Just Picking up some stuff Oh Are you Coming home tonight? Mom I don't know I wish you would tell me what you're up to Don't worry about me Okay? I I can take care of myself Well Will you at least tell me Where you're staying? I Really gotta go Listen Wait Before you go David has something to say to you It won't take but a minute Mom What's Tom? What's up? How did he come from? Look how did he change his attitude Think of it? How did he change his attitude To you? It's completely different Chloe I've.. I don't have time for this Now Hold on a minute Ok. Reconhece os seus erros Desculpas aceitos Não vai, Chloe O que? Vais dar as chaves do carro? Não me digas que eras amigo dele Oh, meu Deus Ficou No final do nosso deploiamento Roadside IED Nós costumamos Ficar sobre todo o problema que nós íamos entrar Uma vez que nós voltamos de casa Mas ele morreu Ele morreu e eu não E eu penso sobre esse fato Cada dia O ponto é Eu tive minha parte de desculpa Eu sei o que você está passando Então eu acho que o que eu estou dizendo é Eu estou aqui Para fazer o que eu puder Para ajudar você Para o perdão do seu pai Por favor Por favor Eu estou te pedindo Dê o David Uma chance, não é? Não é? Aqui Por que você não Deixar essa foto por um pouco? Pense no que eu disse Querido Agora vamos aceitar a foto ou não? Vamos aceitar É o que eu vos digo malta, ele não é a má pessoa de todo Sério, não é mesmo Calma Estou tão orgulhosa de vocês dois Mãe, eu realmente preciso ir Beleza, Dr. Cole Eu amo você, caralho Tudo bem, tudo bem Que diabos Ah, está cheio de cenas do David David Madsen Só tenho que pegar a caixa do pai e sair daqui rápido Onde é que será que está? Caralho Isso pode ser útil para arrumar o carro É isso e os gás de Car Mechanic Simulator também ajuda bem Vamos lá Back to the junkyard, baby Esquilinhos Vamos lá É o que eu te disse, joga Car Mechanic Simulator Não sabes montar um alternador Ah, trabalha comigo aqui Sim Montavas um alternador no estantinho e as correias de distribuição e isso tudo, né? Fácil Caralho 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 Eu posso fazer, melhor deixar-lhe para mim. Esta coisa vai se arrastar. Está bem solto. Como posso a arrastar? Está bem solto. Muito melhor. O caça de distribuidor parece muito gross. Preciso algo pequeno para secar o caça da caça. Aham, agora lá então. Chave de fenda. Dá? Man, a sério. Car Mechanic Simulator. Queria aprender com alguma coisa mecânica. Vejam os meus vídeos. Ou joguem Car Mechanic Simulator. Ui. Arranjas uma cena, partes outra. Recolocar. Sistema de alerta. Sistema de alerta. Qualidade do ar. Guarda-floresta de Arcadia Bay. 9 de Maio de 2010. O incidio do Parque Estadual de Culmination. Continua ativo. Fumaça moderada. Pesada. É esperada. Limite de atividades ao ar livre. Ok. Tranquilo. Entra-se bem. Ora fio recolocar. Eu vou voltar de vez que você veio. Está? Boa. Vamos ver agora a bateria. O que é que ela vai precisar de fazer? A chave de fenda. Talvez. Não. Então calma. Então dá cá. Talvez o alicate. Tipo. Não apanhas em nenhum choque nem nada? Estão. Fica como um sopro elétrico que se morto elétrico. Talvez. Talvez. Quero. Estou louco Filtro de combustível Deposição de carbono Claro Não vais ao carro do teu pai buscar velas, pois não? Vais mesmo Tem grande pancadão que o carro voa Come on Estrava Estrava E os travões, meu? Estrava 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 É super fixe Ler os vossos comentários e saber o que é que isto vos transmite Estás uma gata pá, estás uma gata Ei Ei Junkyard Queen Onde estás? Estás uma gata Estás vindo Estás estios Fiz como o gameplay muda e as conversas à conta da diferença de roupas e tudo mais, não é? Mas esse casaco de Rachel é espetacular Ei, Price, bonitas ruedas Obrigado, cara Você está cedo, Frank Qual é a ocasião? É o seu bar mitzvah O Frank aqui está se tornando um homem, não é? O que ele está fazendo aqui? Ei, eu pensei que estávamos bem depois dessa coisa de Drew North Não queres ser bem? Qual é o teu problema, meu? Hehehe É o tempo para nós Shut the hell up Don't fucking touch her O gajo é uma beca grande raparigas O gajo é uma beca grande e uma beca bruta Um bocado estúpido também Ponha-se a pau meu Por que é que as garotas pensam que é ok Me atrapalhar Mas se eu coloco um dedo Para eles Mas de repente É uma coisa diferente Frank diz que você perguntou sobre um cliente dele É verdade? É verdade É verdade Eu não entendo por que você deveria cair Você não? Talvez eu vou mostrar para você Vê? Você dois, Nancy Drews Decidiu que seria uma boa ideia Para chamar a sua droga E perguntar sobre o seu negócio Eu não fui para uma academia Mas isso não me lembra como inteligente Talvez Talvez foi esse homem Dispositiva Que confusou-te Mas ele tem um todo outro lado para ele Que eu não acho que você gostaria Devemos deixar eles ver? Estamos apenas falando aqui O que é que? Vamos lá Ok Então vamos falar Eu quero saber Agora Por que você se importa tanto? Não é da sua conta uma amiga Quer dizer não conseguimos nada então Não Não Me diga onde ela está Agora Rachel Easy Espera um minuto Hahaha Hahaha Não é uma maneira O que é que você... O que é a rage? As em... Rachel Amber? A legal Hum, isso faz muito sentido. Esse é o filho de James Amber. Damon, seu pai é um pedaço de mal, sabe? Nós estávamos consciente. Não sei o que isso tem que fazer com nós. Genia, mas eu gostaria de descobrir. Aqui é o que acontece no próximo. Vamos lá, cara. Eles são apenas crianças. Não, eles não são. Essa é a filha da sua filha da DA. E agora ela vai me enviar sobre o que o seu pai está fazendo. E como ele está conectado com aquele p*** que todos estão perguntando. Damon, calma. Estamos ainda falando. Tudo está ainda bem. Não precisa ficar louco. F*** de inferno, Rachel, sério, meu? Assim? F*** de inferno! F*** de inferno! Dá-lhe outra! Pronto, é patão já agora. F***! 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 Foi no braço, meu. F***. F***! F***, F***! 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 Há uma artéria que passa aqui, por isso é preciso ter cuidado Move 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 Oh man, sério Mas será que este jogo não nos para de surpreender? Meus amigos, eu vou ficando por aqui neste episódio Espero que tenham gostado Like, comentário, já sabem o que têm de fazer Amanhã continuamos e vemos qual é que é o destino de Rachel Ember A partida não será nada de grave, foi uma facada no braço mas You never know Obrigado por mais um episódio fantástico Obrigado pela companhia Eu sou o Weasel, vamos ficar um grande abraço Sejando todos um instante este dia E fiquem bem E felices Vou levar em breve Beleza E fiquem bem Estou a beleza Eu sou o frio Tchau, tchau.